E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarinho e o vídeo de hoje é sobre o blog da Band dessa semana. E essa semana temos, mais uma vez, um blog com poucas novidades, mas pelo menos tem duas interessantes. Primeira é que, finalmente, isso não foi nem no blog, mas foi durante essa semana, a Band liberou o roadmap, o calendário dessa temporada. O que ela não tinha feito até agora e ela fazia sempre no início da temporada, pra todas as temporadas anteriores. Porém, não se empolguem muito porque o calendário dessa temporada atual é completamente diferente dos outros que tivemos. Temos pouquíssimas informações nesse, e com datas extremamente vagas. Esse, que você tá vendo agora, é o calendário. A razão disso, eu não sei. Talvez tenha grandes segredos por vir nessa temporada. Talvez seja simplesmente porque a Band não acertou ainda as datas, visto que essa temporada vai ter o dobro do tempo. Ou vai ver porque eles não querem fazer feio com o calendário sem nada, entre várias e várias semanas. Visto que eles vão ter que esticar esse conteúdo por um bom tempo, graças ao atraso de A Bruxa Rainha. Bem, eu não faço ideia da razão. Mas, visto que temos o calendário aqui, de acordo com ele, não devemos esperar nada de novo até o final do mês que vem. Quando teremos o Festival dos Finados, o evento de Halloween do jogo. Onde teremos as armaduras de dinossauro pelas quais votamos, há um tempo atrás. Entre outubro e novembro, também devemos ganhar atualizações no Alinhamento Astral e nos Reinos Estilhaçados. Mas, basicamente, essas atualizações são opções de dificuldade. Nesse período, também teremos os Anoitecer Grão Mestre de volta para o jogo. Agora, entre dezembro e fevereiro, nós teremos o pacote de aniversário de 30 anos da Band. Que, tecnicamente, não é parte da temporada. Você tem que comprar ele fora a parte. Mas, ele está incluso nesse calendário. A diferença entre uma temporada e o pacote é que o pacote não deve ter uma história própria. Ele é só um conjunto de conteúdo para você jogar. Nesse pacote, teremos uma nova dungeon, uma nova atividade para seis jogadores. Nós teremos uma armadura para ganharmos baseada na espinho. E teremos também diversas armas e armaduras baseadas em jogos antigos da Band. Menos Halo. E sim, sim. O ombro de uma das armaduras é baseado em Halo. Mas, é só o ombro e a Band não está nem mencionando o nome Halo. Mas, ela está mencionando o nome de seus outros jogos antigos. Então, esse ombro está lá porque eles provavelmente acharam que iam conseguir liberar Halo. Mas, não conseguiram. E eles deixaram o ombro mesmo assim pensando que ninguém vai notar. Mas, vocês notaram. Além dessas armas e armaduras do passado da Band. Nós também teremos o esperado retorno da Gala Horn. Nesse pacote. E, nesse período de final de ano, também teremos os momentos de triunfo e o alvorecer. Como eventos de final de ano. E, esse é o conteúdo que teremos no jogo até o dia 22 do 2 de 2022. Quando lança a Bruxa Rainha. Ok? Essa é uma das novidades. A segunda é sobre os desafios de Osiris. Pois é, tem mais novidades ainda sobre os desafios. Primeiro, eles revelaram alguns números sobre o primeiro final de semana com os desafios de Osiris reformulados. Primeiro que tivemos 750 mil jogadores jogando os desafios. Que é o maior número desde o lançamento desse modo. Com os desafios dos 9 no primeiro ano do D2. Eu, particularmente, acho um número baixo. Mais baixo do que eu esperava, pelo menos. Eu achei que o número era muito mais alto. Especialmente visto o quanto o PVP influencia no jogo inteiro. Eu esperava mais jogadores na atividade máxima do PVP. Especialmente porque muita gente que não joga PVP normalmente jogou os desafios pela primeira vez dessa vez. E inflou bastante esse número. De toda forma, dentre os 750 mil jogadores, 237 mil tiveram passagens perfeitas. E 105 mil desses tiveram passagens perfeitas pela primeira vez. 32% dos jogadores ativos jogaram os desafios no último sábado. E vários deles estavam jogando os desafios pela primeira vez. Como eu falei. Não que o número seja terrível. É um ótimo número. Especialmente comparado com o que era antes. Eu só esperava que fosse mais. Eu esperava que, sei lá, 70% dos jogadores ativos teriam jogado os desafios. Ou algo assim. Mas foi só 32%. De toda forma, ainda assim, os desafios reformulados foi um sucesso. Comparado com o que os desafios eram antes. Eles fizeram um gráfico que demonstram muito bem o sucesso que os desafios foram. E realmente é um gráfico impressionante quando você olha esse último palitinho aqui comparado com os anteriores. Mas a Band disse que sabe que eles podem melhorar ainda. E eles vão melhorar ainda mais os desafios já nesse final de semana, agora. A Band vai ativar um matchmaking especial para jogadores que conseguiram passagens perfeitas. Para que eles enfrentem outros jogadores que conseguiram passagens perfeitas. Deixando um pouco mais fácil para os jogadores normais, digamos assim. Eles também vão habilitar uma espécie de matchmaking dinâmico. Que vai permitir equipes que estão perdendo muito de jogar contra outros jogadores com a mesma habilidade. Para facilitar a vida deles. Mas, uma vez que esses jogadores que estavam perdendo voltarem a ganhar várias vezes. Eles vão voltar a enfrentar o matchmaking normal. Para evitar que jogadores trapaceiem o matchmaking, perdendo várias partidas de propósito. Para poder pegar uma sequência de jogadores mais fracos depois. E, por último, eles vão habilitar uma penalidade para jogadores que quitarem muitas partidas. Eles vão ficar 30 minutos sem poder jogar os desafios. E eles têm planos para implementar punições mais severas para jogadores que continuarem fazendo isso. Mas, nessa semana, se você quitar muitas vezes as partidas só porque você está perdendo, você vai ficar 30 minutos sem poder jogar por causa disso. E, no futuro, talvez algo pior. E, basicamente, foi isso de informação relevante. Mas, eles deram alguns números extras nesse blog que eu queria falar antes de terminar o vídeo. Números além dos desafios de Osiris. Sobre outros aspectos do jogo. Começando pelo número de guardiões e o total de horas jogadas de Destiny. Destiny tem 187 milhões de guardiões. Infelizmente, a Band não disse se isso é um número de personagens ativos ou um número geral. De gente que criou um guardião em A Mente Bélica e nunca mais entrou no jogo. E, também, outra coisa. Eu mesmo só jogo com o meu arcano. Eu sou um jogador ativo, mas... Será que os meus outros dois personagens contam pra esses números? Porque os outros personagens não são ativos. Seria interessante saber disso. Além disso, o jogo foi jogado por 9.8 bilhões de horas. Bi com BI e lhões com LH e tal. Vocês sabem. E tem mais números. Eles, por algum motivo, escreveram que no último ano, mas eu tenho certeza que eles se referiram ao ano atual. De toda forma. No ano atual, o Atheon foi derrotado 2 milhões de vezes. E o Tanix foi derrotado 3.5 milhões de vezes. E eles se referem ao Tanix da Cripta da Pedra Profunda. E não as outras 45 vezes que derrotamos o Tanix antes. Mal posso esperar pra lutar contra o Tanix possuído em A Bruxa Rainha. No geral, os números são mais baixos do que eu esperava também. Raids, de fato, são as atividades mais complexas do jogo. Será que a Band vai, um dia, pensar em uma forma de deixar as raids mais acessíveis? Como eles fizeram com os desafios? Seria mais difícil fazer isso do que simplesmente habilitar matchmaking. Mas eu queria ver eles tentando pelo bem desse tipo de atividade. Raids são as minhas atividades favoritas em Destiny. Foi o grande motivo de eu ter gostado de Destiny. Foi eu ter finalmente feito uma raid. E quanto mais jogadores jogando raids, melhor e mais raids eles vão fazer. Então eu queria ver as raids ficando mais acessíveis. Mas ao mesmo tempo sem diminuir a complexidade delas. Aliás, essa é uma boa pergunta pra terminar o vídeo. Tirando algo simples, tipo simplesmente habilitar matchmaking. Qual outro passo a Band poderia dar pra deixar as raids mais acessíveis? Essa é, de fato, uma boa pergunta porque eu não consigo pensar em muita coisa. Mas eu tenho certeza que pelo menos um de vocês vai dar uma ideia genial nos comentários. Além disso, me digam também o que acharam do calendário e de ainda mais novidades para o Desafio de Osíris. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho